O que é que o Brasil exporta? Grãos? Carne? Minérios? Nada disso, meus caros. O Brasil exporta água. Isso mesmo, água. O Blue Gold, a commodity mais valiosa do terceiro milênio. Quando exportamos um quilo de carne bovina, estamos exportando 15 mil litros de água. Para um quilo de frango, são 4 mil litros de água. Para um quilo de arroz, 3 mil litros de água. Para um quilo de milho, são 1 mil litros de água. Eu lembro de quando eu estava na escola, isso há uns 40 anos, e a professora de geografia falava que os americanos queriam levar a água do Brasil. E ela estava certa, pior é isso. Ao exportar produtos como minérios, grãos e carne, o Brasil está, de fato, exportando uma quantidade significativa de água virtual. Esse conceito de água virtual refere-se à quantidade de água utilizada na produção de bens e de serviços. Muitos produtos agrícolas e industriais requerem água para serem cultivados, processados e até mesmo fabricados. É o que os ambientalistas chamam de pegada hídrica. O volume de água utilizado ao longo de toda a cadeia produtiva de um bem de consumo ou de um serviço. Quando o Eduardo Galeano falava sobre as veias abertas da América Latina, era um pouco disso que ele falava também. Nas nossas veias, as veias dos povos da periferia, realmente corre um sangue azul. O sangue azul da terra, o blue gold. O sangue azul da terra, o sangue azul da terra, o sangue azul da terra.